Olha só meus amigos, plantão veneno, estamos aqui no apoio da Premium Lube, é isso mesmo, Premium Lube é onde nós temos lá né, olha pro seu carro, filtro pro seu carro, onde é que fica localizado o Romarim? Aqui bebê, em frente a Fiat na BR-316, o seu freio do seu veículo tá sofrido né, dá aquela zoada, na hora que vai cair no buraco do prefeito, cadê o freio filho de Deus, tá faltando a manutenção, tá faltando a revisão, então dá uma passadinha lá em frente a Fiat viu, olha só meus amigos, acabou de ocorrer um acidente né, mas graças a Deus, apenas danos materiais, o condutor daquela motocicleta, por muito pouco, milagre de Deus, ele nessa situação, porque na verdade o acidente foi envolvendo esses dois veículos ali, que a gente vai já mostrar, aquela estrada e esse veículo ali ó, vinha, é, aqui sentido da Rua da Areia, ao mercado da rodoviária, e acabou colidindo com aquele carro, deixa eu conversar com esse cidadão aqui, que tava na motocicleta, fala de boa aí. Foi o seguinte, eu vinha, na, na, na minha mão, o, aí o rapaz, o outro da, da picape branca, vinha na mão dele, e esse outro aqui entrou de uma vez, quando entrou de uma vez, ele peitou naquela picape, quase, vira aquela picape branca, ainda freiei os dois, hoje quando cheguei, ainda bem, o caba aqui disse que era pra mim ter nascido de novo, porque senão eu tinha morrido, porque meu amigo bateu, só ocasionou isso aqui, e é porque eu freiei, ó o jeito que tá o estado da minha moto, e o cabanista embriagado que sócio, e o rapaz, e a gente aqui, a serviço, e o caba vem e bate, ainda não quer pagar, consertar da motocicleta, é foda mesmo, isso aí, o cara trabalha, olha o jeito que eu estou, situação difícil, né, pois é, situação difícil, quem é que tá conduzindo esse carro aqui, esse? aquele não mora em camisa vermelha do Flamengo, tá aqui, ó, após aqui, a colisão, e aí, calma aí, filho de Deus, olha só, aqui, após a colisão, né, tá aqui, a moto aqui do cidadão também, na verdade foram três veículos, né, a polícia militar já está sendo solicitada pra atender aqui essa ocorrência, a colisão foi ali, ó, a colisão foi ali, o carro, que o Ford, né, tava vendo aqui, do jeito que ele veio, não parou, e foi pra cá, ó, e olha só aqui, ó, e a informação, que por muito pouco, essa estrada, né, essa capa-estrada, não, não capotou aqui, né, e olha só aqui a pancada na porta, né, olha só, como foi aí, filho de Deus? ele, ele, coisa, os dois pneus, os dois pneus lá com ele, aí, eu não sei o que, ele puxando lá dentro, virou pra trás de novo, aí vinha um outro de lá pra cá, olha a moto aí, senão, olha o carro aí, olha o carro, sai do meio, olha a carreta, sai do meio, a carreta ali, sai do meio, filho de Deus, sai do meio a carreta aí, homem, que, meu Deus do céu, e tá aqui, né, olha só aqui, ó, em Bacabal, tem que ter sinal, tem que ter sinal aqui, outro lado, não tem, mas se não tem, não tem cor nenhuma, a carreta aí, filho de Deus, e tá aqui, afasta aí, só pra gente pegar aqui a filmagem, olha só, e tá aqui o local, né, aonde ocorreu essa situação, e vocês estão acompanhando tudo isso pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, plantão veneno, meus amigos, essas informações aonde vocês estão aqui acompanhando, ele não quer o que? Ele tá aqui, né, três veículos, é, envolvido aqui nessa situação, então, bora!